E um incêndio em uma pastagem provocou susto e desconforto nos moradores do bairro Vida Nova Fraternidade, em Rio Preto. As imagens mostram o local onde as chamas se espalharam na entrada do bairro. Todo o local ficou coberto por fumaça. Segundo o Corpo de Bombeiros, os policiais demoraram cerca de três horas para controlar as chamas. A orientação neste período do ano é que os moradores mantenham sempre o mato baixo e evitem colocar o fogo em folhas e galhos secos. De acordo com o levantamento do Corpo de Bombeiros, o número de ocorrências registradas em vegetação natural aumentou. Neste ano, até agora, foram 107 ocorrências. No mesmo período do ano passado, foram 87 incêndios em pastagens.